Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infaliz dos povos à beira terra onde entrevinhas, sobredos, vales, sucal, corciaras serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras um povo se dabruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza Era uma vez um país onde o pão era contado onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado onde soava o ceifeiro que dormia com o gado onde tossia o mineiro em aljustrela ajustado onde morria primeiro quem nascia desgraçado Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado pelo dobrar de serviço, pelo trabalho amarrado que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado Ali, nas vinhas, sobredos, vales, sucal, corciaras serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra Um povo que era levado para Angola nos porões Um povo que era tratado como a arma dos patrões Um povo que era obrigado a matar por suas mãos sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos Ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo alguém que lhe queria bem um dia plantou um cravo Era a semente da esperança feita da força e vontade Era ainda uma criança Mas já era a liberdade Era já uma promessa Era a força da razão Do coração à cabeça Da cabeça ao coração Quem o fez era soldado Homem novo Capitão Mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão Esses que tinham lutado a defender um irmão Esses que tinham passado o horror da solidão Esses que tinham jurado sobre uma code de pão Ver o povo libertado do terror da opressão Não tinham armas, é certo Mas tinham toda a razão Quando um homem morre perto Tem de haver distanciação Uma pistola guardada nas dobras da sua opção Uma bala disparada contra a sua própria mão E uma força perseguida Que na escolha do mais forte Faz com que a força da vida Seja maior do que a morte Quem o fez era soldado Homem novo Capitão Mas também tinha a seu lado Muitos homens na prisão Posta à semente do cravo Começou a floração Do capitão ao soldado Do soldado ao capitão Foi então que o povo armado Percebeu qual a razão Porque o povo despojado Lhe punha as armas na mão Pois também ele humilhado Em sua própria grandeza Era soldado forçado Contra a pátria portuguesa Era preso e exilado E no seu próprio país Muitas vezes estrangulado Pelo generais sanis Capitão que não comanda Não pode ficar calado É o povo que lhe manda Ser capitão revoltado É o povo que lhe diz Que não cede e não hesite Pode nascer um país Do ventre de uma chaimita Porque a força bem empregue Contra a posição contrária Nunca oprime nem persegue A força revolucionária Foi então que Abril abriu As portas da claridade E a nossa gente invadiu A sua própria cidade Disse a primeira palavra Na madrugada serena Um poeta que cantava O povo é quem mais ordena E então por vinhas Sobredos Vales, Socalco, Cearas Serras, Atalhos, Varedas Lasírias e Praias Claras Desceram homens sem medo Marujos, soldados, paras Que não queriam o degredo De um povo que se separa E chegaram à cidade Onde os monstros se acoitavam Era a hora da verdade Para as hienas que mandavam A hora da claridade Para os sóis que despontavam E a hora da vontade Para os homens que lutavam Aí das vindas esperas Encontro esquinas e praças Não se pouparam as feiras Arrancaram-se as mordaças E o povo saiu à rua Com sete pedras na mão E uma pedra da lua No lugar do coração Dizia-se soldado Amigo, meu camarada e irmão Este povo está contigo Nascemos do mesmo chão Trazemos a mesma chama Temos a mesma ração Dormimos na mesma cama Comendo do mesmo pão Camarada e meu amigo Soldadinho, capitão Este povo está contigo A malta dá-te razão Foi esta força sem tiros De antes cabrar que torcer Esta ausência de suspiros Esta fúria de viver Este mar de vozes livres Sempre a crescer, a crescer Que das pingardas fez livros Para aprendermos a ler Que dos canhões fez enxadas Para lavrarmos a terra E das bolas disparadas Apenas o fim da guerra Foi esta força viril De antes cabar que torcer Que em 25 de abril Fez Portugal renascer E em Lisboa, capital Dos novos mestres da Viz O povo de Portugal Deu o poder a quem quis Mesmo que tenha passado Às vezes por mãos estranhas O poder que ali foi dado Saiu das nossas entranhas Saiu das vinhas, sobredos Vales, socalcos, searas Serras, atalhos, varedas Lasírias e praias claras Onde um povo se curvava Como um vima de tristeza Sobre um rio onde mirava A sua própria pobreza E se esse poder um dia O quiser roubar alguém Não fica na burguesia Volta à barriga da mãe Volta à barriga da terra Que em boa hora o pariu Agora ninguém mais serra As portas que abril abriu Essas portas que em caixias Se escancararam de vez Essas janelas vazias Que se encheram outra vez E essas celas tão frias Tão cheias de surdidez Que espiavam como espias Todo o povo português Agora que já floriu A esperança na nossa terra As portas que abril abriu Nunca mais ninguém as cerra Contra tudo o que era velho Levantado como um punho Em maio surgiu vermelho O cravo do mês de junho Quando o povo desfilou Nas ruas em procissão De novo se processou A própria revolução Mas eram olhos as balas Abraços, punhais e lanças E namoradas as alas Dos soldados e crianças E o grito que foi ouvido Tantas vezes repetido Dizia que o povo unido Jamais estaria vencido Contra tudo o que era velho Levantado como um punho Em maio surgiu vermelho O cravo do mês de junho E então Operários, mineiros Pescadores e ganhões Marsanos e carpinteiros Empregados dos balcões Mulheres a dias, pedreiros Reformados sem pensões Datilógrafos, carteiros E outras muitas profissões Souberam que o seu dinheiro Era a presa dos patrões A seu lado também estavam Jornalistas que escreviam Atores que se desdobravam Cientistas que aprendiam Poetas que estrabuchavam Cantores que não se vendiam Mas enquanto estes lutavam É certo que não sentiam A fome com que apartavam Os cintos dos que os ouviam Porém, cantar é ternura Escrever constrói liberdade E não há coisa mais pura Do que dizer a verdade E uns e outros irmanados Na mesma luta de ideais Ambos setores explorados Ficaram partes iguais Entanto, não descansavam Entre pragas e prejúrios Agulhas que se espetavam Silêncios, boatos e murmúrios Rezinhos que se calavam Palácios contra tugúrios Fortunas que levantavam Promessas de maus augúrios Os que em vida se enterravam Por serem falsos espúrios Maiorais da minudia Que diziam silenciosa E que em silêncio fazia A coisa mais horrorosa Minar como um sinapismo E com ordenados rejos O alvor do socialismo E o fim dos privilégios Foi então Se bem vos lembro Que sucedeu a vindima Quando pisámos setembro A verdade veio acima E foi um mosto tão forte Que sabia tanto a abril Que nem o medo da morte Nos fez voltar ao redil Ali dissemos não passa E a reação não passou Quem já viveu a desgraça Odeia quem desgraçou Foi a força do outono Mais forte que a primavera Que trouxe os homens Sem dono De que o povo estava à espera Foi a força dos mineiros Pescadores e ganhões Operários e carpinteiros Empregados dos balcões Mulheres a dias Padreiros Reformados sem pensões Datilógrafos carteiros E outras muitas profissões Que deu o poder cimeiro A quem não cria os patrões Desde esse dia em que todos Nós repartimos o pão É que acabaram os vodos Cumpriu-se a revolução Porém em quintas Vivendo as palácios e palacetes Os generais com prebendas Caciques e castetes Os que montavam cavalos Para caçar enviados Os que davam dois estalos Na cara dos empregados Os que tinham bons amigos No consórcio dos sabões E coçavam os umbigos Como quem coça os galões Os generais subalternos Que aceitavam os patrões Os generais inimigos Os generais garanhões Que se iam teias de aranha E eram mais camaleões Que a lombriga que se amanha Com os próprios cagalhões Com os generais desta apanha Já não há revoluções Por isso O 11 de março Foi um baile de tartufos Uma alternância de terços Entre ricaços e bufos E tivemos de pagar Com o sangue de um soldado O preço de já não estar Portugal suicidado Fugiram como cobardes E para terras de Espanha Os que faziam alardos De combates em campanha E aqui ficaram de pé Capitães da pedra e cale Os homens que na Guiné Prenderam Portugal Os tais homens Que sentiram que um animal racional Opõe àqueles que ofiram Consciência nacional Os tais homens Que souberam fazer a revolução Porque na guerra entenderam O que era a libertação Os que viram claramente E com os cinco sentidos Morrer tanta Tanta gente Que todos ficaram vivos Os tais homens Feitos de aço Temperado com a tristeza Que envolveram no abraço Toda a história portuguesa Essa história tão bonita E depois tão maltratada Por quem viveu a desdita Da história colonizada Dai ao povo que é do povo Porque o mar não tem patrões Não havia estado novo Nos poemas de Camões Havia sim a lonjura E uma vela desfraudada Para levar a ternura À distância imaginada Foi este lado da história Que os capitães descobriram Que ficará na memória Das naus que de abril partiram Das naves que transportaram O nosso abraço profundo Aos povos que agora deram Novos países ao mundo Por saberem como é Ficaram da pedra e cal Capitães que na Guiné Descobriram Portugal E em sua pátria Fizeram o que deviam fazer Ao seu povo devolveram O que o povo tinha a ver Bancos, seguros, patróleos Que ficaram a render Ao invés dos monopólios Para o trabalho crescer Guindastes, portos, navios E outras coisas para erguer Antenas centrais e fios Num país que vai nascer Mesmo que seja com frio É preciso aquecer Pensar que somos um rio Que vai dar onde quiser Pensar que somos um mar Que nunca mais tem fronteiras E havemos de navegar De muitíssimas maneiras No minho com pés de linho No alentejo com pão No ribatejo com vinho Na beira com requeijão E trocando agora as voltas Ao vir da produção No alentejo bolotas No algarve maçapão Vindimas no alto do ouro Tomates em azeitão Azeite da cor do ouro Que é verde ao pé do fundão E fica amarelo puro Nos campos do baleizão Quando a terra for do povo O povo deita-lhe a mão É isto a reforma agrária Em sua própria expressão A maneira mais primária De nós termos um quinhão Da semente proletária Da nossa revolução Quem a fez era soldado Homem novo Capitão Mas também tinha a seu lado Muitos homens na prisão De tudo que Abril abriu Ainda pouco se disse Um menino que sorriu Uma porta que se abrisse Um pão que se repartiu Um capitão que seguiu Que a história lhe perdisse E entre vinhas Sobredos, vales, sucalcos, searas Serras, atalhos, varedas, lesírias E praias claras Um povo que levantava Sobre um rio de pobreza A bandeira em que ondulava A sua própria grandeza De tudo que Abril abriu De tudo que Abril abriu Ainda pouco se disse E só nos faltava agora Que este Abril não se cumprisse Só nos faltava que os cães Viessem ferrar o dente Na carne dos capitães Que se arriscaram na frente Na frente de todos nós Povo soberano e total Que ao mesmo tempo é a voz E o braço de Portugal Ouvi banqueiros fascistas As jotas do lazer Latifundiários machistas Balufos verbos de encher E outras coisas em isto Que não cabe aqui dizer Que aos capitães progressistas O povo deu o poder E se se puder um dia O quiser roubar alguém Não fica na burguesia Volta a barriga da mãe Volta a barriga da terra Que em boa hora o pariu Agora Ninguém mais cerra As portas que Abril abriu